Dia também da banda Didá, essa banda feminina tá fazendo 30 anos e elas fazem questão de vir aqui na Igreja de Santa Luzia pra pedir a bênção, parabéns a vocês também, fazem questão de comemorar esses 30 anos aqui na igreja? Com certeza, todos os anos, é bem sagrado nós estarmos aqui, porque 13 de dezembro é a data muito importante Dia de Santa Luzia, aniversário do Luiz Gonzaga, dia de Marujo e a inauguração que é o aniversário da Didá 30 anos de luta e resistência negra feminina, então o Neguinho do Samba nos deu essa oportunidade para estarmos nesse espaço, tocando percussão e viajando, conhecendo o mundo então, agradecer sempre nunca é demais Elas estão se organizando, viu, pra daqui a pouco fazer uma apresentação aí mas eu não posso deixar de pedir, posso pedir uma palhinha na voz, aí como vocês quiserem conseguem encerrar pra gente com a música da maneira que vocês preferirem Bom, podemos cantar a Didá de Salvador A Didá é rainha do sol, Deusa negra é uma força maior Me encanta essa terra tão linda Oh, 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 oh Bahia tão querida Pelo oriola não tem distinção, branco e negro são todos irmãos E a mistura das raças, defende Oh, 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 oh Essa miscigenação Olha aqui eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar lá no Pelô Eu vou, eu vou Com a Didá de Salvador Amém.